Conheça agora a história de um dos maiores seristeiros do Brasil, José Maria Teixeira do Nascimento, mais conhecido como Zezo. Nascido em Guanduba, distrito que pertence ao município de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, no dia 28 de março de 1973. Filho de dona do livramento e de seu Damião. O menino cresceu em uma família humilde. Mudou-se para Natal em busca de melhores oportunidades de trabalho. Mas não foi isso que aconteceu quando chegaram na capital. O cantor já relatou em algumas entrevistas que chegou a passar até fome. A situação não era fácil. Para sobreviver, ele chegou a se alimentar de restos de comidas que encontrava no lixão. José Maria estudou somente até a 4ª série. Nessa época, ele não pensava em ser cantor. Queria ser motorista de ônibus. Após trabalhar no lixão, José Maria começou a se interessar pela música, ao ouvir sua mãe, dona livramento, a cantar no lixão para se distrair. O primeiro contato com o público aconteceu na churrascaria Opção, na época, propriedade dos amigos Paraíba e Paulinho. O garoto com apenas 18 anos estava inseguro. Mas mesmo assim, José Maria subiu no palco e cantou. Ele estava tão inseguro que cantou de costas para o público. A sua participação foi bem recebida. O público pediu para ele cantar outras músicas. E foi daí que ele passou a considerar a possibilidade de viver da música. No início, acompanhado do seu teclado, não foi nada fácil. O cantor passou por muitas dificuldades. Às vezes, cantava em troca de uma simples refeição. Após a gravação caseira de algumas fitas cassetes, foi contratado para fazer uma apresentação na casa de shows Quintal 2. E conseguiu gravar seu primeiro CD independente. Ao fechar contrato com a produtora Natal Recordes. A divulgação fez o nome de Zezo dos teclados. E ele ficou conhecido em todo o estado do Rio Grande do Norte. Daí para frente, as coisas começaram a melhorar para Zezo. Zezo gravou vários CDs e DVDs. Em ritmo de seresta, shot e forró, samba-canção, boleros, forró, brega, entre outros. Com o tempo de estrada e através de um amigo que tornou-se empresário, Edivaldo Bastos, os shows tornaram-se mais profissionais e completos. O que antes era apenas um cantor com seu teclado, transformou-se numa equipe de 30 pessoas. Com frota completa, como ôndibus e caminhão baú que leva cenário, iluminação e painéis de LED de alta definição. Zezo roda o país inteiro, levando emoções e o melhor da música romântica do Brasil. O teclado ocupa agora apenas um canto especial na sua história e foi substituído pela excelente equipe composta por banda. O amor pela música e o apego aos seus fãs que tornam Zezo o nordestino mais apaixonado do Brasil. Essa foi a história de Zezo dos Teclados. Se você não é inscrito do nosso canal, se inscreve aí, ative o sininho, deixe o seu like, comente e compartilhe.